Vitamina de genipapo Pegue o genipapo Descasque tirando a casca do genipapo Tiiiiii Corte o genipapo Parte o genipapo Tira a semente do genipapo O genipapo Deixa o genipapo no prato Isso O genipapo picado no prato E não o geniprato no papo O genipapo no prato Deixa ali um pouquinho Pegue o liquidificador Coloque em cima da mesa Pode ser da cadeira Pode deixar até no chão Aonde você quiser Que dê pra acomodar o liquidificador Coloque o leite no liquidificador Misture o açucar no leite Que está no liquidificador É claro Não vai misturar no leite que não está no liquidificador Porque você vai fazer a vitamina O leite que está no liquidificador Você coloca o açucar no leite Que está no liquidificador O genipapo Continua no prato Pronto Pegue o genipapo do prato Coloque no liquidificador Liquidifica tudo Bate tudo no liquidificador Até ficar pronto Depois que ficar pronto Aí está pronto Pronto A vitamina e o genipapo A vitamina do genipapo Pkräutata C